E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast E já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom Que vai facilitar a sua entrada nesse meio Então acesse o segundo link na descrição E confira já que a oportunidade é muito boa A gente vai falar um pouco de pânico, viu cara? Pode falar um pouco quando você quiser, não tenho nada, irmão Alguém... Teve algum artista que vocês tiveram contatos que você fala Pô, esse cara aí... Que legal eu ter... Eu ter a oportunidade de ter contato com esse cara aqui De conhecer teve um monte assim Pô, foi Vandame Vandame é desse tamanho, cara Ele é um pedrinho, é um anãozinho, cara Mas eu fiquei encantado com a Gloria Estefan, irmão É mesmo? Porra, ela foi na rádio Esses caras eles iam, os negros de seriado Esses caras fodidos, né? Então ia com segurança e tal Você não tinha muito O senhor, pá, tudo bem? Como é que você tá aí? Ela, cara, ela falou, ela deu risada, ela contou piada Ela falou merda, botou o marido dela pra contar Meu, ela foi sem segurança Pô, e a mulher é mundialmente conhecida Com certeza mais do que os caras da Netflix que vão lá fazer Os caras da série Muito mais, muito mais E na época eu lembro que, pô, marcou demais, cara Foi meu, foi o Jordi, o molequinho O Jordi? O Jordi, pá, eu lembro do Jordi Ali eles entrevistou uma... a Shakira e ia direto A gente brincava Ela só apaixonada Ela era sensacional, cara Ela só ia com aquela calça de cobra dela Ah, que linda Tem outra que ia direto, que virou até na época brother Tanto que ia... a italiana, como que ela chama? Laura Pausini Laura Pausini A única E a italiana que canta Eu não lembro Laura Pausini Laura Pausini ia direto Também gente boníssima, cara Uma cara, muito E uns que você não... sabe, negoia, respondia três coisas Levantava e ia embora E você, pô, que legal, cara Agora você me falou que... é louco isso, né? Como às vezes o gigante, ele é super acessível Sim O mediano é que é o olho do cu, né? É o que mais tem, mas não tem nada Não tem nada, chega lá num... Sabe... Eu sou... Fiz uma música em 15 anos Me fala quem Quem que foi lá e não foi legal Eu não lembro, Cassinho Que não foi legal Mas teve um monte, irmão Teve um monte A Ivete, eu tinha um ódio da Ivete A Ivete? E a Ivete é muito gente boa, cara Porque ela marcou uma vez de ir, não apareceu Você quer ver eu ficar puta, é isso, cara Ah, tá Você marcar de ir num programa Eu marco com você aqui e não apareço, cara Ou tipo, a gente marcou as duas Eu chego cinco Eu falei, irmão, não vou, tá? Obrigado Nossa E não foi E marcou de novo e não foi Aí eu regacei, velho Puta, eu fiquei o demônio, bicho Aí chegou o dia que ela foi Ela apareceu Eu falei, pô, Ivete Legal você, meu Porra, você marcou Marcou aqui, vem quando você quer Porra Você nem agradeceu a presença Aí ela, puta, bicho Ela me explicou Aconteceu uma puta treta Eu falei, bom, então, beleza Vai que aconteceu mesmo É, eu acho até que aconteceu mesmo E aí, puta Ela deu entrevista Fiquei super fã dela É, puta pessoa demais Parece ser legal pra caramba É legal demais, cara Ela é uma pessoa alto astral, sabe? Gente boa Onde ela te encontra Ela vem cumprimentar Ela fala Outra que eu lembro Quando foi Foi engraçado também Que eu nem conhecia Mas eu tinha a Bódia Galisteu Porque foi na época Que o Senna tinha falecido Galisteu é super legal E aí ela tinha lançado Eu falei, puta, essa nega Se aproveitando, né? Da morte do cara, né? Que filha da mãe Confesso que eu também tinha Essa visão de te conhecer Porra, né, meu Meu, ela deu entrevista Eu fiquei fã dela, cara Ela é fudida, ela é fudida Ela é gente boa Ela é bacana Ela é legal Uma moça, sabe Decente Fomos nos 22 casamentos dela Nós fomos Tô brincando Ela casou com as vezes Umas três, né? Duas Mas é duas Sei lá, cara Não foi meio três Ela não casou mais Que a Gretchen O resto A Gretchen A Gretchen é maravilhosa Mas teve, cara Teve um monte de gente Que sei o que eu falo Você acha que vai ser um negócio E... Cara, vem tal pessoa Puta, que legal, cara Se o cara vai embora Ainda bem que foi É, tava incomodando Ainda bem que já foi Que tava incomodando O legal de vocês, cara Tinha uma... Um aspecto de parceria Que eu sempre achei muito legal E tinha uma diferença muito grande Quando surgiu o negócio do CQC Falava muito Ah, o CQC ou o Pânico O CQC ou o Pânico Que foi uma rivalidade Que nunca nós tivemos Eu nunca tive Nunca ninguém teve Nunca ninguém teve Mas tinha uma coisa Que eu invejava do Pânico Que o CQC nunca teve Que é esse negócio do tipo O cara se fode Não, não, não É o cara que se fode É o programa Então assim, se alguém faz merda O Pânico fez merda Isso é verdade E aí vocês davam um jeito De zoar o cara De aí tirar o cara Três semanas E falar mal do cara E manda o cara Pôr ele da rua E virar Vocês conseguiam fazer Converter aquilo pra dentro Vocês traziam pra dentro O problema É, é o jeito que a gente Sempre fez Que é o jeito Mesmo parceria Mesmo quando tinha O programa de rádio só Tipo, de vez em quando Eu falava uma merda Mas é o Pânico, cara Não é Ah, foi ele Ou foi aquele Foi o Pânico, bicho Entendeu? E Eu, o único processo Que eu tive que responder Fui Nunca